E galera, beleza? Eu sou o Canza08 e hoje eu vim aqui fazer esse vídeo, um tour pela casa que o Bruno Barreto alugou aqui pra gente ficar vários dias, exatamente 4 dias essa casa é maravilhosa aqui, eu vou fazer um tour por ela, tem várias coisas bem legais aqui e então já vão embaixo, se inscrever no canal, deixe seu grande like e ativem o sininho então vamos começar o tour pela casa vamos começar a pegar lá, mas olha o local, olha o local olha esse local aqui, terreno simplesmente gigante a casa né, olha só é uma cabana né, muito linda, lá já está o Claudio, no fim e vamos lá e lá embaixo também tem um lago, onde a gente pode pescar também então tem que fazer tudo certinho, vamos ver então primeiro vamos ver a sala, primeiro como vocês podem ver a sala já, o Lomba está aqui e aí Lomba? E aí? E aí, o que você está fazendo hoje? E aí, o que você está fazendo hoje? Tour pela casa Tour pela casa? Isso aí, está vendo o que você está fazendo? Passando vídeo para o editor Seguindo todos os vídeos, passando, separando por passos, tudo certinho o que eles fizeram ontem já? E aí, ontem, separei tudo em passos e acabei de passar por um editor tudo bem organizado né, o Cláudio, o Cláudio, o Cláudio, o Cláudio, o Cláudio e aí? Vamos lá, vamos lá E aí Anão? Tudo certo? Como você está? Estou bem Coisa boa Tudo certo Fazendo um tour pela casa aí para mostrar para o pessoal Aí sim, essa casa aqui é show e boa Essa casa aqui é bem rústica Eles se chamam a rústica, né? Eu sou acostumado com essas casas mais rústicas Tem até fogão além isso aí Seu pai vai fazer uma carne para nós Um risoto Quem? Senhor Eu não sei fazer A vida é essa Eu não sei fazer risoto Ele é um mestre e um churrascadinho Eu consigo cozinhar o arroz Ah não, o arroz é arroz e carne É um sotinho ali pô, o carreteiro Carreteiro Esse aqui chegou Aê, beleza? Aí minha senhora meteu um carreteiro com fogão ali Fogão ali, né? Você pode esquentar a casa? Esquentar a casa, ontem fez um frio assim Ontem fez um frio, né? Ontem nós estava frio Hoje estava frio E agora é frio A piscina estava gelada também, né? Muito gelada Muito gelada Vocês dois sabem, né? Espero não entrar na cidade Espera pelo vídeo do Boto Que vai sair no canal dele O que aconteceu com nós dois Tenta salvar e me dei mal Mas tudo certo Mas mostra aí a casa Vamos mostrar aí, ó A sala integrada com a cozinha Aqui é a parte da sala E do lado já está a cozinha Aqui tem o... O gordinho Aê gordinho Beleza? De boa? Só de boa Ó Estamos aí Eu estou conversando com a minha mãe Lá de Belém do Pará Ó Tem um ali, quem é? Da onde que tu é? Eu sou do Acre Do Acre? Lá pertinho Ó, eu estou vindo aí O Arthur, meu gatão aqui, né? Meu irmão Dá um olho pra galera Oi, sim É Começando até a minha mãe lá De Belém do Pará Nossa De onde, hein? Ainda bem que tem... Ainda bem que tem a... A internet Ainda bem Se não Então Vamos dar uma continuada aqui fora Aqui é a área da sacada Onde nós temos um pingo ali pra jogar, né Claudio? É Olha só que top E aqui neste canto tem os quartos, galera E galera, se inscreve, deixa o like Que a gente vai ficar aqui vários dias E vai sair muito vídeo legal daqui, beleza? Né Claudio? É, vamos gravar bastante Vamos gravar bastante Ontem já gravamos bastante Dez, eu acho Hoje Hoje nós vamos gravar mais ainda E vocês devem estar se perguntando Por que que o Bruno e o Boto não estão aqui? Eles foram almoçar fora, galera Por isso eles não estão aqui Só tá o lombo, o gordinho e o anão ali Mas já estão chegando É, mas já estão chegando É Então agora vamos Vamos subir a escada aí? É Ou vai fazer primeiro? Último? Ah tá Esse aqui é o último quarto Então vamos embora Aqui é o quarto que a gente ficou essa noite Esse aqui é o quarto Não repare a bagunça, né? Que é coisa de youtuber É youtuber Esse aqui é o quarto Ar-condicionado Ar-condicionado Tem um ar-condicionado lá em cima Eu dormi aqui em cima Ó Eu dormi na frente do ar-condicionado Eu dormi aqui, mas já tirei as minhas coisas, né? É Também tirei as minhas coisas Já tá lá no carro também E comenta aí se você tá gostando dessa casa aqui, beleza? Comenta aí O que vocês acharam até agora nesses cômodos da casa Tem mais ali atrás também pra mostrar E tem o último quarto E o que que tu acha da casa aí, ô? É, a casa é muito... E tá gravando com os melhores youtubers aí de... É A casa já é muito bonita, muito grande, boa, né? Ainda mais com os melhores youtubers, né? Não tem como ficar muito perto Não tem como Que tal, ó? O Leandro Que é o... O Leandro De boa? Câmera do Bruno Vocês estão? Estamos de boa Ele tá fazendo um tour pela casa, hein? Esse aqui tá fazendo só charme Sim Charme, né? Tocando nada Tocando nada Tocando nada Tocando nada Tem um botãozinho de pausar, ó É sério, pô? Vai lá, Leozinho Ó, top Então, vamos mostrar o quarto do patrão Vamos lá O quarto do patrão Temos que subir essa escada Vamos lá Vamos subir Vamos subir Vamos subir Sobe junto, Cláudio E aqui em cima tem mais uma escada Cuidado Tem mais uma escada aqui É muito alto Olha a vista Que linda Olha isso Imagina, você acorda de manhã com uma vista dessa Tá? Tá? Uma vista Maravilhosa A natureza Lá embaixo tem o lago Tem a piscina ali A piscina vamos mostrar depois Cláudio Aqui está o quarto onde Bruno Barreto está ficando Né? É Então, vamos mostrar o quarto? Vamos lá Ó, apaga a luz aí que está gastando É Acende a luz aí dentro, acende a luz Aê Ah Esse aqui é o quarto onde ele está ficando Onde Bruno Barreto dorme Né? É É um quarto... Tá meio balançadinho, né? É Coisa de youtuber É, coisa de youtuber Normal, né? Tem até uma bolacha aqui Não, não é da minha Não é da minha É Da mesma marca, mas não é da minha Deixa ali Bem Esse aqui é o quarto É um quarto um pouco maior ou mesmo tamanho? É Eu acho que é Um pouquinho menor Um pouco menor, né? Só uma cama de casal É uma cama só Mas é da hora O lugar é top, né? O lugar é bem da hora O que que tu tá achando, Arthur? Arthur, o que que você está achando? Tá achando bonito aqui? Sim Então peraí, deixa o... O Cauã te ajuda a descer ali, né? Dá a mãozinha pro Cauã Vem Ó Tô bem mesmo É que tu é bem alto Tô cuidando pra não mostrar o banco lá É Bom, galera, agora vamos mostrar a parte de trás da casa Onde ontem de noite a gente fez uma fogueira Vamos lá, Cláudio Contamos história de terror, Cláudio Contamos história de terror, história de lenda Um monte de coisa, então vamos ali mostrar Vamos lá, vamos lá, Cláudio Aqui é a parte de trás Ontem já tem até uma barraca armada Que é a barraca de Mateus Cara, ele não dormiu aqui? Mas ontem a gente fez um vídeo aqui A fogueira, né? A gente fez um videozão aqui A fogueira É, a fogueira aqui também Onde o Boto acendeu essa fogueira E tava um calor desgranente aqui É, tava muito calor É E ontem, no meu vídeo que a gente gravou Parece ser um negócio na mata, você viu? É, velho Se mexendo ali na mata Se mexendo na mata Esse mata aí, ó A gente tem que ver o que que tem ali ainda É Parece que tem uma estradinha ali, ó Ali, ó Passava de noite aí, não dá pra ver muito É, não dá pra ver É uma trilha que eu acho que tem por ali Eu acho que tava só com a luz da lanterna aqui E o fogo E o fogo, né? É, o fogo também É isso que... Tava bem quente aqui Né? Sim A gente tava derretendo lá E tem agora por último A... Piscina Piscina Piscina, é Vamos ter que mostrar a piscina Vamos mostrar a piscina Então a gente volta lá na piscina, né? Então a gente volta lá na piscina Vamos lá Bom, galera Agora nós vamos mostrar a piscina, né galera? É Então, vamos lá Vai lá Bora, Arthur A piscina é por aqui Só tem que dar pra não sair, né? Vamos lá Ó O bom É que tu sai da piscina Já tem dois banheiros aqui já Tá tudo no... Olha, tem até chopeira É Da hora, né? É Não vai nem falar o que aconteceu nessa piscina Porque o vídeo já saiu ainda Fica pro vídeo do boto aí É Tem... Aí depois vocês vão lá ver no vídeo do boto O que aconteceu comigo e com o anão nessa piscina Olha só a piscina Borda infinita esse aqui Borda infinita Olha aí Doida Da hora Massa, né? Deixa eu ver se tá gelada Vê se tá gelada É, tá Mais ou menos Se der hoje vão dar um mergulho nela Agora 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 Eu pulo agora Pode ir mesmo? Se quiser sim Posso ir, eu vou Se tu querer Tem roupa pra trocar, né? Tem Então, trouxesse Se quiser Trouxesse a tua mala Vamos, vamos Posso ir mesmo? Pode ir, pode ir, pode ir Eu também Eu também Aqui é raso e fundo Aqui é mais ou menos O boto me jogou aqui, ó No meio da piscina Então Eu recomendo tu pular pra cá, ó Ô, Matheus Matheus, recomendo tu pular aqui, ó Sim, sim Vamos lá Peraí, peraí, peraí Deixa eu ir pra cá Vem cá, vem cá que vai morrer a gente Passe, passe Vai Vai lá Valendo Aê E aí Tá nada, tá gelada Sério? Tá gelada a água Eu vou pular também Vem, vem, vem Eu vou pular, vou pular Tu vai pular? É, eu vou pular, vou pular Pega, pega meu celular Eu também Peraí, peraí Peraí Eu tô de novo Vou pular de... Camisa mesmo Ah, pula sem camisa? E aí E aí Olha lá Mas olha o último então Vai Vai Saiu Tá gostando, Camão? Tá da hora Então galera, se vocês gostaram desse vídeo Ô, vocês dois, vem cá Vem cá, vem cá 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 Vou pular de uma bandeira diferente Vem cá Gui